Os móveis de pallet e madeiras em geral, trabalhamos com peças para área de lazer, residências e comércios. Para mais informações vou deixar o Instagram aqui na tela. Olha aí ó, Artis, eu tô apresentando aqui ó, tu viu aquilo ali que ele tá oferecendo? Tá vendo aqui ó, o que você tem pra oferecer, muita gente quer comprar? Meu amigo Artis, bota pra mim aqui, aperta o play lá, aperta o play, aperta o play, apertou o play, voltou, 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 voltou o meu amigo Artis lá, pra gente divulgar ele aqui. Aqui ó, é Artis Underline Santa Underline Rita, tá vendo aí? Ele faz móveis, não só móveis, mas decoração de áreas em pallet. Você tem aquele jardim da varanda, que ele está diferente. Oi Cíntia, pega logo aí Cíntia, o telefone é esse aqui, isso que ele faz. Quer deixar aquelas plantas, né, atrapadas na cantinha da varanda? Ele faz, vai lá no Instagram dele, Artis Underline Santa Underline Rita, eu vou marcar no Instagram já já, no meu, vou marcar no meu já já, tá? A empresa que está aqui pronta pra te atender, e a gente está aqui absorvendo essas empresas que chegam pra cá, custo zero, nenhuma empresa dessa está pagando pra gente aqui. A gente faz porque a gente tem que ajudar quem é pequeno, quem é pequenininho está prestando de ajuda. Muitos comerciantes estão prestando de ajuda e a gente está aqui pronto pra isso. Procura lá, viu? É o Maico, Maico, vou entrar em contato, viu? Vou encomendar os negócios aí. Chega pra cá aqui, ó. Vamos aqui, vamos mostrar o nosso povo.